É errôneo, é errado, é leiga a pessoa que diz o tempo ajuda a curar. O tempo não ajuda a nada. Era um dia lindo, era como hoje. Era umas 8 horas da manhã, a Gabriela foi para a casa da avó. Ela liga para a mãe e diz assim eu preciso comprar um vestido, coisa tal, para a festa. Vamos comigo na praça? Pra São Espênito. A mãe disse, Gabriela, eu estou com o carro não sei aonde, estou com o paro, deixa eu chegar. Por que a Cleide fez isso? Porque a Gabriela com 14 anos, ela tinha uma coisa que ela almejava mais do que tudo na vida. Ela sair sozinha. Ela até brincava com isso comigo. Ela dizia, pai, qualquer dia eu vou entrar no ônibus para um lugar errado. Se for pela frente, eu vou entrar para vocês, não deixem eu sair. E ela brincava com isso. Então eu não tenho a menor dúvida que quando a Cleide pegou o telefone, está falando com ela, comprar o vestido, compra o vestido, não compra o vestido. E a Cleide dizia, Gabriela, olha só, você vai pegar o metrô, você vai descer, atravessar com o sinal fechado, presta atenção. Tudo isso ela sabia fazer. Eu tenho certeza, quando ela disse, pode ir, que esse dia da Gabriela, o dia que aconteceu com a gente, foi o dia mais feliz da Gabriela. Eu até me emociono falando disso, porque eu tenho certeza absoluta. Porque era uma coisa que ela queria muito. Ela queria muito sair sozinha. Ela desceu, estava tendo o assalto na bilheteria. Ela chegou a ver o assalto. A gente não tem dúvida disso, porque ela voltou. Ela tentou subir a escada de novo. E quando ela está subindo, um policial vem descendo a escada, apaisando. E esse policial, esse policial, viu o bandido atrás dela subindo, correndo com o dinheiro na mão e com a arma na outra. E resolveu puxar a arma para enfrentar o cara. Na hora que puxou, a troca de tiro. E o tiro que matou a Gabriela saiu da arma do policial, que estava descendo a escada. O movimento Gabriela Sou da Paz, ele surgiu naturalmente. Foi uma coisa que surgiu assim, praticamente que no dia que ela morreu, que as pessoas começaram a falar, Gabriela Sou da Paz, Gabriela Sou da Paz. O movimento acabou se somando, tendo adesões de pessoas, tanto não vítimas, quanto as pessoas que passaram a ser vítimas, ou que já tinham sido vítimas da violência, que elas buscavam exatamente isso. Elas buscavam uma alteração, uma explicação de por que as coisas, até hoje, ou até aquela época, não tinham sido resolvidos. Os casos que continuavam na impunidade, casos que continuavam sem solução. A única coisa que pode aliviar é a resposta de quem matou, ser preso, ser condenado. E isso, quando a pessoa não tem, eu sempre digo, é uma dor pior do que a minha. Porque a gente acabou, de uma certa forma, conseguindo prender, eram cinco pessoas envolvidas no crime, prender e condenar as pessoas todas. Então, de uma certa maneira, eu tive um feedback, eu tive uma resposta. Agora, 90% das pessoas não é esse caminho. Eu acho que isso vem reforçando o movimento. As pessoas foram vendo isso, e foram vendo que também, a prisão e a condenação dos assassinos da Gabriela, das pessoas envolvidas, também teve uma participação grande do fruto da luta da gente, da batalha da gente, da gente não sair da rua, da gente abrir mão de trabalho, da gente abrir mão de fazer as coisas que a gente queria para ter esse tipo de justiça. Eu sinto muito orgulho disso, porque não é uma história minha, é uma história que ela deixou. Acabou virando um livro, fizeram um documentário com ela, que fora do Brasil, o documentário foi premiado, contando essa história, o documentário chamado Bala Perdida. O prefeito César Maia deu uma rua com o nome dela, Antijuca, a mãe dela morreu cinco anos depois, teve uma BC fulminante. Eu fiquei dois anos bebendo sem parar. Tive um problema aberto, depois, graças a Deus. Quer dizer, a gente foi procurando válvulas de escape, mas foi isso que eu prometi a ela. De você não vão esquecer. Então, 15 anos depois é isso, é saudade, mas é muita lembrança legal, é muita coisa, é muita história boa, né? Agora, é muita saudade, saudade. Saudade é terrível, saudade é... É o pior sentimento que a gente pode ter. É o único que dói mesmo.